Me colocaram, sábado, no Tambaúé Show, pra tentar cantar... Tentar. Sâmia, você tava se acabando de ir ali sentada. Eu tava fazendo história e mostrando ao povo da internet como você canta bem. Pois é, né? A gente podia fazer uma dupla. É. Não, a dupla já tá aqui com você, tá bom? Ponta pé inicial pra minha carreira solo, fazer um rando. Só se for um chute pra levar. Eu chorei de rir, juro. Mas foi muito bom, você desenrolou, eu sei que você não sabia a música. Eu não sabia a música, mas olha, qualquer dia desse, eu vou entrar numa aula de canto e vou aprender a cantar essa música, vou vir cantar aqui no programa. Não sei, né? Mas tem um problema aí, meu amigo, é que botaram C pra cantar no tom de marido. No tom dela. Ficou complicado, ficou complicado. Ó, já falou um negócio pra você que tá em casa, a gente tá com o WhatsApp de volta. É.